E aí, Tô frisando! E aí, Tô frisando! Mãe, mãe, mãe! Tô frisando! Alô? Mãe, mãe! Bah, já tô no forcimento, liga lá depois. Sei se tá no forcimento. E aí, ué? Tô no forcimento, vá! Ah, como? Eu não ganhei por flama, vá! Ah, não estou mentindo dessa flecha, vá! Lúcia! Lúcia! Tá a desmaiar muito você! Já está quase pra se ver, vá! É verdade? Lúcia! 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 Lúcia lágrima! Não frisão! Eu vou te morar a servir. Me desculpa lá. Tô pedindo um pouco de cima pra ter forza, não coisa de esmagare. Mãe, agitai dentro. Sim, eu vou te servir.